Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês Laércio D'Arte. Gostaria de dizer a todos que já está em andamento o maior e mais completo vídeo sobre a história da CMTC. Vídeo este que se chamará Documentário CMTC. O vídeo contará a história da CMTC desde o início, quando a CMTC assumiu os bondes de São Paulo. Irei falar também dos trollebos que vieram do exterior e também dos trollebos que foram construídos nas garagens da CMTC. Eu irei falar também sobre a maior aquisição que a CMTC fez no ano de 1978, quando ela adquiriu 2.000 ônibus Mercedes-Benz monobloco O362. Lembrando que a CMTC deu início em sua operação em 1946 e foi privatizada em 1994. Irei falar também sobre a privatização e como ficaram os ônibus da CMTC. Você verá também neste vídeo fotos e muitas histórias das 11 garagens da CMTC. Que eram elas Barra Funda, Leopoldina, Garagem do Brás, Garagem Tatuapé, Garagem Santo Amaro, Jabaquara, São Miguel, Catumbi, Santa Rita, Araguaia e a Garagem Aclimação. Eu separei uma pequena parte do depoimento das dezenas de ex-funcionários da CMTC que irão ser postados aqui no vídeo. Então acompanhe agora o depoimento de cada um. Uma pequena parte você verá completo no vídeo que em breve irei postar aqui no canal. Meu nome é Joaquim Ferreira de Oliveira. Meu nome é Cláudio. Eu era conhecido como Breda. Meu nome é Paulo. Paulo Maneiro. Apelido no Leitão. Eu sou William. Pecânico da Caturí. Meu nome é Jorge. Meu apelido era Morceguinho. Oi, pessoal. Meu nome é Silvenal. Hugo Lampião. Aí, galera, quem chama aqui é o Valdemar. Eu vou chamar de pade da Caturí. Meu nome é Anderson. Meu apelido na época era tropeço lá. Meu nome é João Galvino. Meu apelido feio. Eu era mecânico na Garagem Caturí. Meu nome é Antônio Luiz. Meu apelido era Boy. Trabalhei na Garagem Caturí. Meu nome é Rodia, conhecido como Zé Pintinho, da Mecânica da Caturí. Meu nome é Paulino. Eu era mecânico na Garagem Caturí. Meu nome é Ivan. Meu apelido é Morcegão. A minha profissão era mecânico na Caturí. Pessoal, meu nome é Francisco. Hugo Grajaú. Oficial mecânico. Mestre de manutenção na Garagem Caturí. Meu nome é Carlos. Conhecido como Cazaça, lá na Garagem Caturí. Meu nome é Anivaldo. Conhecido como Cangorú. Eu era da Garagem Caturí. Eu sou Donizete. Eletricista na Caturí. Eu sou o João Mourá. Fiquei um montão de tempo na Caturí. Eu sou o Tiãozinho. Trabalhei na Garagem Caturí durante 10 anos. Meu nome é Sebastião Pitô. Meu nome é Antônio. Meu nome é Ailton. Conhecido como Michel. É João Azequiel. Burbo Cascão Garanhão. Meu nome é Amadeu. Mãe da Garagem Caturí. Burbo Padre. Pessoal, esse aqui é o José Antônio. Ele era mecânico da Caturí. Conhecido como Saco de Bode. Eu sou o Clóvis. Do jeito de Santana. Burbo Provão. Caragem Caturí. Boa tarde, gente. Aqui é o Cláudio Jorge de Brito. Estou falando do canal do YouTube do Vintula S. D'Arte. Meu nome é Reginaldo. Trabalhei da Garagem Barra Funda. Meu nome é Geraldo. Meu prontuário da CMTC era 100 e 150. Bom, prazer amigos. Eu sou o Buda. Antigo funcionário da CMTC. Meu nome é Geraldo. Sou da Garagem Barra Funda. Bom, toqueiro da Garagem GSA. Meu nome é Marcos. Ex-funcionário da CMTC. Meu nome é José Cordeiro. Era ex do Jabaquara. Já sou de Jabaquara. Eu sou Elias Cavanha. Entrei na CMTC em 1966. Meu nome é Alberto. Trabalhei na GSM, na CMTC. Olá, minha gente. A CMTC, pra mim, particularmente, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei aqui no município de São Paulo. Bom, em poucas palavras, a melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. A CMTC significou pra mim tudo na minha vida. Olá, Ernst. Pra mim, a CMTC, ela nasceu dentro do meu coração. A CMTC, pra mim, foi um início de lição de vida, entendeu? Significou muita coisa. Pra mim, pra falar a verdade, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu peguei o crachá da CMTC. Tudo. Tudo que eu conquistei na minha vida foi graças à CMTC. A CMTC, em si, ela significou muito, porque foi o meu crescimento, foi a minha luta. Isso me ficou tudo, né? Foi o meu futuro, construí a minha empresa que eu tive. A CMTC, pra mim, foi a realização de um sonho de criança, que eu tive o prazer de realizar. Representou tudo. Em termos de família, profissionalmente, com os amigos, camisade que a gente pegou aqui. É, representa pra mim, até hoje. Ela terminou, mas no meu coração, ela continua a mesma coisa. Viva. Representa pra mim, tudo. Consegui muita coisa. Casa, carro. Foi muito bem. Tudo na vida. Fiz muitos colegas. Entendeu? Até hoje a CMTC, pra mim, sempre foi tudo na vida. Apesar de ser uma CMTC extinta, deixa muitas saudades. E outra coisa, acho que é a única empresa em São Paulo que eu trabalhei com fé, com carinho. A CMTC, pra mim, foi uma senhora empresa que, graças a Deus, eu consegui todos os meus objetivos com ela. É uma grande empresa. Foi onde eu adquiri tudo que eu tenho hoje. E, graças a Deus, sinto muita saudade dela, viu? Este foi o depoimento de alguns ex-funcionários da CMTC. No vídeo terá o depoimento completo desses e muitos outros ex-funcionários também. Tudo isso e muito mais, você verá no vídeo do comentário CMTC. Peço que você se inscreva no canal e acompanhe todos os meus vídeos sobre a CMTC e as empresas de transporte coletivo do município de São Paulo. E, graças a Deus, sinto muita saudade do município de São Paulo. E, graças a Deus, sinto muita saudade do município. E, graças a Deus, sinto muita saudade do município de São Paulo. E, graças a Deus, sinto muita saudade do município de São Paulo. e, graças também, sobre o museu da CMTC. E, claro que eu não poderia esquecer do prefeito Jânio Quadros, que construiu o fofão nas garagens da CMTC e pintou os ônibus de vermelho no final dos anos 80. A CIDADE NO BRASIL Série Tese! Série Tese! Série Tese! Série Tese!